Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Você tem aqui o WhatsApp para fazer alguma pergunta. Não prestamos consulta espiritual pelo WhatsApp, mas você tem aqui para fazer alguma pergunta sobre algum assunto que você tenha dúvida. 1399-210-0248. Se você quiser estudar Umbanda por meio de meus cursos online, aderdesimões.com.br. Lá é um valor mínimo, um valor mensal bem baixinho para você ter acesso a tudo, tá bom? Muitas pessoas me pedem para falar sobre cumprimentos das entidades. Então vamos começar com o que caboclo, que é a resposta que damos à saudação dos caboclos. Salvem os caboclos. O que caboclo? O que é realmente salve. É salve mesmo. Aquele grande, o altíssimo, aqui está um caboclo, ou seja, um representante do poder de Oxóssi. E assim falamos, o que ar, Oxóssi. Ou seja, salve o grande caçador, o grande senhor Oxóssi. Não tem Odé, mas a gente fala caçador por afinidade mesmo da energia. Porque em Yorubá, Odé é caçador. O que ar, Oxóssi, não tem caçador. Eu falo salve o grande caçador, porque Oxóssi é a representação disso. O que então é um elevado? É um grande salve, aquele que é altíssimo. O que caboclo? Salve os grandes caboclos, salve o altíssimo. Ou caboclo é alto, é iluminado, é um ser de alta luz. O que caboclo tem esse significado? Os caboclos cumprimentam algumas vezes com os seus punhos, como também cumprimentam com o bater de ombros. O bater de ônibus, o bater dos ombros, eu cruzo e saúdo a sua direita, eu cruzo e saúdo a sua esquerda. Como vai você? Como eu posso lhe ajudar? Alguns terreiros, principalmente aqui em São Paulo, ou a quase maioria de São Paulo, faz três toques. E aí, então, é a trindade de Umbanda. Por Olorum, por Oxalá e por Ifá, por caboclos, pretos velhos, pelas crianças. Salve a sua direita, salve a sua esquerda, salve o todo, salve você, salve nós juntos aqui conversando. Ou pela dupla, ou pela tríade, ou por batimentos duplos de ombro, ou por três batimentos. Nós temos as fundamentações diferentes, mas que basicamente saúdam e recebem a pessoa que vai conversar com o caboclo. Trabalhando esta pessoa, saudando esta pessoa. O cumprimento de antebraços, com os punhos fechados, ou até mesmo abertos, tem o mesmo fundamento e significado. Eu lhe saúdo, como um guerreiro que sou, lhe cruzando as minhas mãos, que são a possibilidade, a capacidade do meu trabalho, com as quais eu irei trabalhar você, lhe aplicar um passe, trabalhar majisticamente, e ao final, lhe abraçar. Ai pessoas que têm um braço amputado, às vezes eu recebo essas perguntas que me deixam até triste. Tem que ter um pouco de entendimento, um pouco de capacidade de compreender que isso é figurativo, é relativo, é magístico. E quem tem certas deficiências, são complementadas com acréscimo em outras partes. Olha, um médium que não tem o braço esquerdo, ele não pode então cumprimentar, porque ele... Isso de forma, pode ser feito assim, gente. O cumprimento pode ser feito de várias formas. Estas são as duas formas que nós mais encontramos. O que, caboclo? Salve o grande caboclo. E saúdo e cruzo à esquerda e à direita, ou a trindade na nossa querida Umbanda, ou saúdo sua direita e sua esquerda e lhe dou um abraço, porque estou feliz à sua frente. Ou, como eu expliquei também sobre este cumprimento. Amanhã nós retornamos a falar sobre os cumprimentos, Só que vamos falar, então, sobre Adorei as Almas das entidades chamadas de Pretos Velhos. Um grande abraço. Até amanhã, às 8 horas, 1399-210-0248. Para fazer perguntas, não prestamos consultas espirituais por WhatsApp. Aderdesimões.com.br Para você ter acesso a cursos de Umbanda. Um grande abraço, até a próxima e tchau.